Toma, 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 Ela quer fingir na condição Que a novinha se derramar Na onda da caixaça Que a novinha se acerta Vou movimentar, vou movimentar Vou movimentar a cerega piranha Vou movimentar, vou movimentar Vou movimentar a cerega piranha Vou movimentar, vou movimentar Vou movimentar a cerega piranha Vou movimentar, vou movimentar Vou movimentar a cerega piranha Aê, rica, rica e tudo na hora É, rica Dizem, Ricardo, da hora, cara Mas lançamento pesado do Ricardo, da hora, porra É o rica rica sustainable Toma, toma, toma Toma, dokudo Toma, dokudo Toma, dokudo Toma, padeirada Toma, 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 padeirada Que que ela pega, ó, oi sei que ela pega Ela quer fingir na condição Que a novinha se derrama Na onda da caixa, saca novinha se acerra Movimenta, 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 seleca, piranha 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 E aí, rica, rica é tudo na hora É o rica Dizê rica é tudo na hora Mas lançamento pesado do Ricardo da hora, porra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado